Oi Simmers, sejam bem-vindos a mais um episódio de Gravidez na Adolescência aqui no nosso canal, Denecia Gamer, e amores, muito obrigada a todos vocês que são inscritos aqui do canal. Se você é novo por aqui, você caiu aqui de paraquedas, você não conhece o nosso canal, peço para vocês, e eu convido a vocês que assistam as playlists que temos aqui, temos muitas séries, muitos desafios legais, uns que já foram concluídos, outros que estão para ser, então se inscreva no canal se você é novo. Bom, o nosso novo é até aqui, né gente, eu quero que ele conclua algumas coisas para o seu trabalho, como por exemplo, ele precisa ir correr, ele ainda não correu, e eu vou clicar aqui, deixa eu ver se ele pode correr ali, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver mais, deixa eu ver. Olha, ele pode marchar, ele vai correr, gente, tá? Para ver se ele, como que eu posso dizer, se ele é promovido aqui. Uma que acordou aqui agora, a nossa Tainá, a Tainazinha linda acabou de acordar, e como vocês viram, gente, eu prometi a vocês no episódio anterior, que iríamos fazer o ano novo neste episódio, né? Que eu iria trocar, né? É a data do ano novo, e aqui estamos nós, né? Vocês sabem que nosso ano novo estava programado para o sábado, mas como eu quero viajar com as nossas meninas, né? Com a nossa Tainá e nossa Nicole, então eu simplesmente transferi para sexta-feira, né? Um dia antes que é hoje, tá? Mas está tudo da mesma forma, como vocês podem vir véspera de ano novo, decorar, espírito de festa, fazer resolução, e contagem agressiva para meia-noite, tá bom, gente? Então tá, e deixa eu ver o que ela tem. Tá com fome, precisa tomar banho, diversão, tá pouca, então vem aqui, não é melhor você tomar uma ducha que é mais rápido, toma uma ducha, depois você come alguma coisa, quero realizar algumas vontades depois, deixa eu ver nossa Tracy, Tracy está aqui, gente, Tracy está precisando de usar o banho, Tracy, já era para você ter acordado, Tracy. Não, não, tomar uma ducha, ela vai vir tomar uma ducha aqui também, deixa eu ver nossa Nicole, Nicole, você está com fome, mas deixa eu ver você, você também já deveria ter acordado, não sei o porquê, no episódio anterior, gente, vocês viram, né, que tivemos aí o nosso Natal, ela vai vir aqui, eu preparava todo mundo, tivemos aí o nosso Natal, então, nesse episódio será ano novo, vamos aqui servir café da manhã para todo mundo, pode ser torrada com ovos, o nosso Miguelzinho está aqui, gente, eu consegui tirar uma foto do Miguelzinho, eu coloquei aqui, olha que coisa mais linda, essas fotinhos que apareceram por aqui, que coisa mais fofa, e Miguelzinho, deixa eu ver, o Miguelzinho acabou de acordar, por conta própria, por quê? Assistir, não, eu quero colocar ele para aprender, pelo menos a usar o troninho aqui, gente, porque ele ainda não sabe usar o troninho, ele vai vir aqui, ó, vamos ajudar no troninho, quem pode ajudar você é a Tainá, ah, e falando em Tainá, eu também, gente, voltei com a decoração antiga do nosso lar, do seu lar, coloquei aqui, a nossa mesa, tá, anterior que tínhamos aqui, aqui está, tirei algumas decorações de Natal, o restante eu deixei, olha que coisa, na verdade, que eu deixei aqui, foi a árvore de Natal, coloquei aqui, ó, gente, vários, vários fotinhos, várias fotinhas aqui, ó, olha que linda, olha que lindo que eu coloquei, sim, gente, eu organizei todas as fotos, porque estava um horror, ó, coloquei todas as fotos bonitinhas, cada foto do nosso ao quarto, ó, do Natal, olha que coisa linda, aqui, a nossa Nicole, quando bebê, quando criança, né, aqui, da nossa Tainá, também, como bebê, como criança, a coisa mais linda do mundo. O que que foi? Ah, é verdade, ela pediu ajuda pra Tainá, pra ajudar ela no troninho, gente, a usar o troninho, eu acho que hoje as meninas vão para a escola, não sei se elas fizeram lição de casa, a lição de casa ela está aqui, vai fazer depois, vai fazer aqui também, se bem que, né, gente, ela está com fome, deixa eu ver aqui, aqui ela também está com fome, ó, não precisa ficar aí ajudando, ele pediu ajuda, mas pode sair daí, viu, Tainá, não bagusar, gente, eu não entendo esses sis, eles são loucos, gente, eles ficam com frio porque querem, vai vir aqui, ó, vai pegar uma porção, e você, Tracy, 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 está aqui também, está com fome, vem aqui, Tracy, não, o que você está fazendo, pegar uma porção, o não é vegetariano, ele fica só fazendo coisa para comer diferente, aproveita e pega aí também, pega uma porção, olha aqui, só para estragar, hein, caraca, e gente, já coloquei também as roupinhas deles de ano novo, de natal, não de ano novo, existem umas roupinhas bem legais, depois vamos vir aqui, ó, antes vamos conversar aqui com o papai, o papai está com uma cara de espinha, hein, meu, vamos aqui pedir dinheiro, pede dinheiro para o seu pai, pede dinheiro depois para você fazer a lição de casa, ó, meu amor, o que foi? Ele está até bem, mas ele está com frio, ó, meu Deus, vamos trocar essa roupa, coloco a roupinha de frio aí, filho, e olha, gente, a casinha que eu coloquei para os nossos gatos, que coisa mais fofa, bom, ele agora ficou com fome, é uma loucura completa, será que todo mundo vai conseguir comer aqui, sentado aqui? Olha que bonito, papo e família, e vejam, gente, como está a nossa abelinha, já de vestidinho branco, para o ano novo, está preparada, e o nosso Odin também, cadê? Odin achou alguma coisa escondida, é o que só Jesus sabe, olha que legal, gente, o que precisamos fazer aqui, decorar, a caixa está decorada, mas está decorada para o Natal, vamos permanecer decorada para o Natal, menina, troca de roupa, filha, Jesus amado, e cai que nem uma bicha, está passando frio, troca só o praio de frio, e vamos aqui, alegrar o dia, vamos jogar confetes de véspera de ano novo, que legal, tornar-se a melhor amiga do pai, olha que maravilha, gente, vamos aqui também, partilhar ideias brilhantes, é, todos sabem, né, que Noam e Tainá são muito apegados, né, então, nada melhor do que Nicole e Noam também se tornarem aí, e vai, super amigos, pai e filha, que legal, isso é bom, e vocês vão para a escola, gente, eu acho que elas não têm aula hoje, tá, eu acho que independente de qualquer coisa, não vai para a escola, ela poderia ir para a escola, deixa eu ver aqui, reagindo a momento fofo, ok, gente, elas são alunas na nota 8, eu acho que hoje elas não vão para a escola, não, eu acho, vamos realizar algumas vontades, Trace está querendo paquerar Noam, então, bora lá, vamos dar uma paquerada no Noam, cadê, deixa eu ver, paquerar, ai, que lindas, deixa eu ver o Noam, por sua vez, está querendo observar a estrela com Trace, olha que maravilha, quero ver que estrela que você vai observar, porque não temos estrela a um horário desse, já está de manhã, filho, podemos observar depois, né, não sei, cadê, aqui no D6, como tudo é louco, vai que aparece aqui, vamos girar, como é que é, matraca de véspera de ano novo, que legal, que doideira, Tainá, Tainá está querendo fazer um boneco de neve, aqui, Tainá vai vir aqui, cadê, fazer boneco de neve, Nicole está querendo, comprar uma barraca, não, não é Nicole, aí já não dá, não é Nicole, deixa eu ver, terminar trabalho extra, então, cadê seu caderno, então, vai lá, eu vou fazer trabalho extra, Nicole está desconfortável demais, então, espera um pouco Nicole, quer dizer, está precisando de usar o banheiro, hum, papai, sai daí, vai usar, amores, é outra coisa, olha só, deixa eu mostrar para vocês, eu comprei aqui, essa piscininha, olha que piscina mais linda, gente, é muito linda, é conteúdo personalizado, tá, para o nosso, o nosso Miguelzinho, comprei essa máquina de mudar tempo, sim, porque eu quero que tenha um tempo agradável, para a gente usar piscina agora no ano novo, e é isso, e é isso, vou pedir para a Trônia se vir aqui, ó, mudar clima para, quente, vamos ver se ela consegue essa facinha aí, ela está brincando com o nosso Miguelzinho, Miguelzinho, vai comer, depois você vai aqui fora, tá bom, e Miguel, você precisa adquirir algumas habilidades, e eu estava vendo que Miguel faz aniversário na segunda-feira aqui do jogo, ou seja, quando as meninas chegarem, é aniversário de Miguel, vamos ver aqui se ela vai conseguir, gente, mudar o tempo, vamos ver, gente, possa ser que esse vídeo, ele fique um pouquinho longo, tá bom, não sei, vamos ver aí, como que vai ficar esse vídeo aí, vamos lá, muda, 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 o que ela precisa fazer aqui, espírito de festa, fazer resolução, montagem regressiva meia-noite, nossa gente, coitada, eita, não foi uma boa, vai aqui conversar então com palhares, que a gente não está tendo muito papo com palhares não, vai ter papo, discutir pássaros, vai lá, ah, e outra coisa, olha aqui, coloquei também umas casinhas de abelhas aqui, se lembram que tínhamos casinhas de abelhas? depois eu pedi para a Tracy vir aqui, vestir traje, e, cadê? o que mais que ela pode fazer aqui? não perturbar não, cadê ela? o bichinho já está atordoado, gente, que roupa é essa? tá, fica com esse traje aí mesmo, vem aqui então você, não, tenta você mudar o tempo, mudar o clima para quente, só que eu acho que meio que está dando certo, hein, gente, parece, sei lá, está nublado, está congelante, mas, sei lá, né, não sei, vamos ver, olha que bonitinha, irmão, brincando com o irmão por conta própria, gente, vê se tem que passar essa coisa mais linda, que eu já vi na minha vida, que lindos, olha a Nicole limpando tudo aqui, gente, Nicole, vem aqui, vai fazer lição de casa, depois a gente pode iniciar aqui uma reunião do clube, dos amorecos dela só, do Enzo e do Breno, para eles virem aqui para a gente dar uma paquerada, a reunião do clube amor com isso, gente, pelo amor de Deus, me tirem essa mulher daqui pela dona, ai, ai, já sei que é conteúdo personalidade, e aí, meu, não falou nada, cadê, algo deu errado, o clima deveria ter mudado para quente, mas está quente, eu achei, deu uma mudada, está legal, tenta de novo aí, mudar o clima para quente, vamos tentar aqui, Nicole, vende isso aqui para mim, vende e vai ali conversar com o palhares, eu vou pedir dicas de jardinagem, bater papo, vamos lá, vamos lá, vai conversar com o palhares, que o palhares está digno, ninguém fala com ele, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui, vai, não demora, não demora, não demora, e, mudeu, o controlador de clima, mudou o clima para quente, é isso aí, não, obrigado, no, você, meu filho, você pode até depois vir aqui, dar uma nadadinha, eu quero ver se o grupo das meninas vier, gente, veio, quem é que está aqui na porta, a mocinha foi embora, cansou, e você, vai dar um beijinho no seu amor aí, minha filha, vai, girar matraca de véspera de ano novo, gente, olha que bonitinho, olha os dois ali também, gente, olha os dois ali também sozinhos, gente, que lindos, meu Deus, que coisa linda, beijar, vamos aqui, mais o romântico, abraçar romanticamente, outro é isso, que você está fazendo aí com essa roupa aí dentro, era para você ir lá mexer, iu, o tapiladão, deixa eu tampar aqui, gente, bom, era para eu ter vindo aqui então, com essa roupinha aí, cuidar aqui, das nossas abelhas, perturbar, remover, vender mel, o que eu posso fazer aqui, gente, criar vínculo, isso não pode ser feito, ao usar o traje, então, vamos remover o traje, e agora sim, vamos criar vínculo, temos que criar vínculo primeiro, olha que linda, que fofa, e gente, os casais aqui estão a todo, a 10 por hora, mil por hora, 20 mil por hora, vamos aqui também, vamos aqui, romântico, beijar, vamos aqui, mais romântico, abraçar romanticamente, os outros aqui, estão de boas, você pode vir aqui, ele não tirou essa máscara do rosto, então, não dá para ir para tirar uma foto com ele, gente, coisa feia, olha aqui, e o pai está ali, não viu nada, aqui podemos, tirar foto com, Breno, controle da fúria, às vezes eu fico tão furiosa, que não sei o que fazer, como posso lidar com as coisas, quando eu nem, faço exercícios, converse sobre isso com alguém, ela foi pedir conselho para a mãe, o que será que ela está furiosa? Gente, eu quero muito, que o nosso Miguelzinho, use aquela piscina, Mimi, aqui é a foto, gente, que foto linda, oh meu Deus, os dois maravilhosos, gente, parece que aqui, não tem mais tamanho de foto, quer dizer, gente, é ficar em pé, fica, mas não fica, não fica grandão mais, sei lá, tirei um monte, que lindos, agora vamos pedir aqui, para a nossa Nicole, vem aqui, o seu namorado, vem beijar, vem aqui tirar foto com, tira com ele, que agora está com a pele bonita, vamos lá, gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer, o ano novo neste episódio, porque o episódio já está ficando, um pouco longo, né gente, mas, se eu não fizer, o ano novo neste episódio, no próximo teremos ano novo, tá, não fiquem tristes, nem chateados, bom, o clima aqui está bom, graças a Deus, vem aqui nadar, pedi para entrar na piscina infantil, pede para o seu pai, pede para o seu pai, não ganhou quatrocentos e pouco, é verdade, eles ficam em casa, e gente, as meninas, eu queria ver aqui das meninas, ai gente, olha para isso, gente, eles são lindos, são perfeitos, mas, com este molde, ele fica com esse nariz, e fica assim, a cor dos olhos, eu vou tirar esse molde, gente, vou ter que tirar, porque esse molde, assim não vai ficar legal não, eles têm que ficar assim mesmo, porque esse molde, ele é bom, mas ele dá muita raiva também, sim, dá muita raiva também, então, depois eu vou ver se eu tiro, o que eu faço aí, ok, vamos lá, ver aqui o distintivo, você vem ver aqui o distintivo também, o Tracy, aproveita o embarro, Tracy, vem aqui, nadar com, a Alexa está aqui, a Alexa deve estar por aqui, em algum lugar, né, ah não, gente, tadinha, a Alexa está aqui, ela veio nos visitar, tá, então vai lá, gente, é o distintivo de Nicole, Nicole já concluiu, responsabilidade cívica, aptidão escolar, e sociabilidade, precisa o restante, e a Nicole, a mesma coisa, só que, é, mesma coisa, tá bom meninas, obrigada, só queria saber, vamos ver, vamos ver, que bonitinho, primeira vez que ele vai nadar, ele na piscininha, gente, a piscininha é funcional, olha que lindo, o tempo aqui agora, ficou ensolarado, e quente, era isso que eu queria, gente, eu já não aguentava mais, aquele tempo, com neve, muita, muita neve, para mim, já não dava muito, não dava muito, cadê as meninas, vamos aqui, vamos todo mundo, entrar aqui na piscina, vamos aqui, gente, nadar, peraí, calma aí, nadar com, podemos nadar com todos, palhares, pode nadar, eu hein, se bem que o Noam, está aqui brincando, com o filhinho, gente, Noam, você não vai nadar não, você vai continuar aqui, colocar Miguel, na piscina infantil, você pode continuar aqui, gente, palhares, entra com roupa e tudo, na piscina, como assim, eu hein, mas, tá bom, eu vou deixar desse episódio, por aqui, ele já ficou bem longuinho, aqui já é 4 horas, da tarde, no nosso, no próximo episódio, eu venho então, com todos os preparativos, tudo bonitinho, para a gente começar aí, o nosso, a nossa festa, de ano novo, espero que vocês tenham gostado, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, não deixe de deixar seu like, compartilhar, e deixar o comentário aí, gente, para saber se vocês estão gostando, ou não, dos nossos episódios, de gravidez na adolescência, um super beijo, amores a todos vocês, a gente se vê, no próximo vídeo, do nosso canal, Melissa Gamer, um beijo, tchau, tchau, tchau,